Olá pessoal, estou aqui no canil, eu estou mostrando uma coisa aqui, mas eu vou falar de outra. Isso aqui, essa pó branca aí é cal, uma hora eu vou falar direitinho, nós temos uma série de medidas profiláticas, que são coisas preventivas que a gente faz para evitar doença e contaminação, entre elas uma vez por semana a gente joga cal no canil. Suja um pouco, fica tudo meio bagunçado, mas é muito saudável, muito higiênico. Depois eu vou falar sobre isso, que eu vou mostrar essas duas cachorras aqui que estão pretas, quase parindo. Aí pessoal, o tal do cal, parece que nevou no canil. Tem dúvida que cal demais também, pode dar alguma alergia, alguma queimação, não sei o que, algum probleminha, mas isso aqui é de vez em quando que nós vamos fazer, né? E aí pessoal, falei que eu ia mostrar aqui duas cadelas. O charofa do Baltrac está solto, não dá sucesso. Vai deitar Baltrac, vai dentro! Essa aqui é a Kiara, essa foi a minha primeira cachorra, na verdade ela foi o motivo de eu ter começado o canil. Essa cadela é linda, ela é a mãe da Caissara. E ela está preenha, deve parir semana que vem, ela está preenha do capitão. A cruza que nós temos dela, que nasceu a Caissara, é com charuto, e das vezes a gente colocou ela capitão. Essa aqui, oi, calma bem, essa aqui é a Russa, ela está bem mais adiantada. Ela é filha da Naya, o pessoal que acompanha aí vai lembrar, aquele cachorro branco que a gente tinha, o Cacique, é irmão próprio dela, da mesma barrigada, é irmã da Akira, aquela cachorro branca que tem ido caçar mais comigo. E ela está preenha do capitão, está preenha do charuto, perdão, que deve parir agora, nesse final de semana, porque a barriga dela está bem adiantada. Então, está aqui. Vira para lá, a Kiara, fica para a câmera, vem. Está aqui, a Kiara e a Russa, o Baltrack de encherida. Faço as duas cadelas, porém, nós vamos ter oportunidade de ter uns americanos muito arrumados, de minhagem diferente. Quem tiver interesse, você adquire uns cachorrinhos, pode entrar em contato. Dá para levar um filho do charuto e um filho do capitão, com as duas melhores cadelas que a gente tem. Beleza, pessoal? Quem tiver interesse, já vai entrar em contato, aí para a gente reservar o filhotinho. Abraço.